Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então, eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, eles as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da Salvação Quem entrará no Reino dos Céus? Para entrar no Reino dos Céus, não nos basta orar com palavras bonitas ou suplicar e louvar, mas viver segundo a vontade do Pai, diz o Senhor Jesus. A vontade do Pai para nós se revela por meio da sua palavra, e somente a vivência concreta dos conselhos evangélicos vai nos fazer cidadãos dos Reinos dos Céus. Nem sempre o que desejamos e o que estamos fazendo é a vontade do Pai. Sabemos que vivemos a vontade do Pai quando muitas vezes nós contrariamos a nossa própria vontade porque descobrimos que a palavra de Deus nos manda agir diferentemente daquilo que nós sonhamos. Agindo assim, nós estamos construindo uma casa sobre a rocha e ela nunca desmoronará. A casa construída sobre a rocha A rocha é a vida do homem que caminha à luz da palavra de Deus. Deus é a rocha. Deus é o amor e aquele que se ajusta à sua vontade terá uma vida firme, confiante e as tempestades, os terremotos, os ventos não o abalarão. A rocha é a palavra de Jesus Cristo. A areia é a ilusão dos ensinamentos do mundo. Se não permanecermos firmes na vivência da palavra de Jesus se não concretizarmos com as nossas ações o que proferimos com os nossos lábios estaremos construindo a nossa história sobre falsos fundamentos e na hora da tempestade a nossa vida ruirá e nós experimentaremos o fracasso. O alicerce é interior dentro do nosso coração. Estamos mais fortes interiormente quando quebramos as nossas estruturas próprias para seguir o projeto de Deus. através da oração o Senhor vai nos plasmando e nos transformando. As dificuldades da nossa vida são momentos preciosos para percebermos se estamos firmes sobre a rocha. Rezemos pela nossa cidade. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém Amém Amém